Olá, bom dia! Covid-19. Anvisa retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos brasileiros e também dentro dos aviões. 15 aeroportos do país vão a leilão hoje. Destaque para Congonhas, em São Paulo. Ministério da Justiça recebe mais de 14 mil denúncias de telemarketing abusivo este ano. Empresas de telefonia, bancos e financeiras lideram esse ranking. E faltam 20 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O uso de máscaras não será mais obrigatório nos aeroportos brasileiros e dentro das aeronaves. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pela Anvisa e publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Agora, o uso do equipamento de proteção nesses ambientes será apenas recomendado, assim como outras medidas contra a Covid-19. A Anvisa levou em consideração a queda do número de infecções e mortes pela doença no país, as projeções epidemiológicas e o bom índice de imunização da população brasileira. A obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos estava valendo no Brasil desde dezembro de 2020. E ainda falando sobre o setor aéreo, hoje à tarde, 15 aeroportos vão a leilão, entre eles o terminal de Congonhas em São Paulo, um dos mais movimentados do país. Vamos ao vivo, então, a capital paulista conversar com Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Érica, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, essa é a sétima rodada de leilões aeroportuários. A Congonhas e outros 14 aeroportos vão ser concedidos à iniciativa privada por um prazo aí de 30 anos. A previsão é de que os investimentos girem em torno dos 7 bilhões e 300 milhões de reais. Só em Congonhas, um dos aeroportos com maior movimento de passageiros do país, esses investimentos chegam a 3,3 bilhões de reais. Com a sétima rodada de concessões, o Brasil deve atingir a marca de 49 terminais aéreos concedidos à iniciativa privada. Os aeroportos foram divididos em três blocos. Bloco da aviação geral, integrado pelos aeroportos de Campo de Marte e Jacarepaguá. Bloco Norte 2, formado pelos terminais de Belém e Macapá. E o último bloco, formado pelos aeroportos de Congonhas, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vai acompanhar todo o processo. A sessão pública acontece na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e também pode ser acompanhada ao vivo pela internet. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Érica. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 14 mil denúncias de práticas de telemarketing abusivo neste ano. As operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão entre as empresas que mais fazem esse tipo de ligação que perturba o consumidor. Ligações indesejáveis, insistentes, em dias e horários impróprios. Isso é telemarketing abusivo. De olho nessa prática ilegal das empresas, o Ministério da Justiça criou um canal específico para o consumidor denunciar e, de junho até agora, foram recebidas mais de 14 mil reclamações. Ligam a partir de uma base de dados que muito provavelmente é obtida de uma maneira ilegal e liga para o consumidor para ofertar um produto ou um serviço sem ter qualquer relação com eles. Todas essas reclamações foram feitas depois que a Anatel determinou o uso obrigatório em todo o país do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing. A medida veio para ajudar na identificação desse tipo de chamada que tira tranquilidade. Mesmo assim, empresas ainda encontraram jeito de burlar essa determinação. Pegam ou então uma ligação local ou então eles pegam uma ligação de um outro estado, de outro estado. Então, nisso eles estão fazendo o que? Burlando. As denúncias de telemarketing abusivo podem ser feitas pela internet no site denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Os casos são recebidos e apurados pela Secretaria Nacional do Consumidor, que pode aplicar multas e sanções administrativas às empresas. Além da multa diária pelo descumprimento da cautelar, poderão sofrer ao final do processo administrativo uma multa no valor de até 13 milhões de reais por empresa, além da suspensão dos serviços. Em 2020, primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro, segundo o IBGE, teve queda em ocupação e em número de empresas. Mas a economia vem se recuperando e o comércio varejista crescendo. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Lojas de portas fechadas, ruas vazias. No primeiro ano da pandemia de covid-19, o comércio brasileiro foi um dos setores mais afetados pela crise sanitária. Em 2020, o comércio brasileiro apresentou queda em ocupação e em número de empresas. No período em relação a 2019, foram fechados 404 mil postos de trabalho no setor, a maior parte no varejo. Um total de 106,5 mil empresas foram fechadas. 90% desse resultado estava concentrado no varejo, principalmente naquelas atividades que mais empregavam, como é o caso de lojas que vendiam artigos de vestuários, de calçados, de armarinhos, de tecidos. E para mitigar esses e outros efeitos da crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tomou uma série de medidas. Dentre elas está o pagamento do auxílio emergencial, que destinou entre 2020 e 2021, segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 354 bilhões a 68 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O governo federal também lançou o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, que só em 2020 beneficiou mais de 9,8 milhões de trabalhadores e 1,4 milhão de empregadores. Se não tivéssemos tido esse esforço forte do governo para reverter o quadro de crise social e econômica em 2020, a queda teria sido muito maior no comércio. E para este ano, assim como em 2021, também há expectativas de crescimento na economia brasileira. Segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista, no primeiro semestre de 2022, registraram alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. É claro que 2022 dificilmente vai conseguir repetir esse resultado de 2021, que foi realmente um resultado acima da média, 4,6%, não é todo ano que o Brasil cresce. Mas, de qualquer maneira, a economia continua em crescimento e, mais uma vez, é o setor de comércio e serviços que está realmente puxando esse crescimento e a geração de emprego e renda também. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada projeta a redução da extrema pobreza no Brasil neste ano. A tendência, segundo o IPEA, é contrária da prevista para o mundo e é resultado das políticas de distribuição de renda do país. Enquanto no mundo a previsão é que a extrema pobreza apresente um crescimento de 15% até o fim de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, no Brasil, o país deve apresentar uma queda de 22% nesse mesmo indicador, segundo projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As quedas mais fortes estão na região norte e nordeste, com destaque para o Acre, Bahia, Pernambuco. E o Rio de Janeiro entra ali nos top 10 de quedas, é o único estado fora do norte e nordeste em que você tem uma queda expressiva na pobreza. Mas, em geral, você tem uma queda generalizada na pobreza por conta das ações do Ministério da Cidadania. Ainda segundo o presidente do IPEA, a ampliação do programa de transferência de renda feita pelo governo federal é o que possibilitou essa redução da extrema pobreza no país. Até julho de 2022, cerca de 5,7 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil e tiveram acesso a uma renda maior. Isso representa 13 milhões de pessoas. E com o reajuste do benefício para R$ 600, a previsão é que o poder de compra dessas famílias aumente até 116%. Com o aumento no valor do benefício, R$ 30 bilhões foram injetados na economia. Ainda segundo o estudo do IPEA, foram gerados, em média, 365 novos empregos formais para cada mil famílias incluídas no programa. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Isso significa mais de 53, quase 54 milhões de brasileiros que são beneficiados diretamente com a política de transferência de renda. Uma nova medida que está em vigor até o fim deste mês pode ajudar quem aguarda uma perícia para atestar incapacidade temporária pelo INSS. O objetivo é agilizar o processo para quem está esperando há mais de 30 dias. A proposta é que laudos e atestados médicos possam substituir as perícias médicas, uma das principais causas do atraso para a liberação do benefício. A análise documental online pode ser solicitada no caso de o segurado estar há mais de 30 dias aguardando a marcação da perícia. Esse relatório médico pode ter no máximo 30 dias desde a data que ele foi emitido até a data que o segurado vai fazer o pedido do benefício. E é importante que esse relatório venha descrevendo qual que é a doença ou o acidente que aquele segurado sofreu e que acarretou uma incapacidade para o trabalho. Tem que vir de preferência com o CID e também é importante constar o período em que esse segurado precisa ficar afastado do trabalho. O segurado deve ficar atento porque existem algumas restrições quanto à concessão pela análise documental. O máximo de tempo que esse segurado vai conseguir esse afastamento via análise documental sem perícia presencial é por 90 dias. Se ele estiver solicitando ali um benefício de auxílio-acidente, que é um benefício decorrente de um acidente que deixou uma sequela, que reduziu a capacidade laborativa do trabalhador, aí ele não vai conseguir fazer via análise documental. Esse procedimento que dispensa a perícia médica estará em vigor até o final deste mês, podendo ser prorrogado a critério do INSS. Estudantes pré-selecionados no FIES, o financiamento estudantil, devem complementar as informações da inscrição até amanhã. O resultado do FIES do segundo semestre está disponível no Portal de Acesso Único do Ministério da Educação. Quem não foi pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera. O estudante precisa acompanhar as convocações, que serão realizadas entre 22 de agosto e 22 de setembro. O Caixa para Elas chegou ao arquipélago do Marajó, no Pará. A iniciativa da Caixa leva atendimento, produtos e serviços para o público feminino no país. O barco da Caixa Econômica, ancorado no município de Souri, na ilha do Marajó, no Pará, inaugurou nesta quarta-feira um espaço dedicado para o atendimento feminino. A estratégia faz parte do programa Caixa para Elas, como explica a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. É um espaço para ajudar a mulher marajoara a empreender, mas também um espaço de acolhimento. Aqui a mulher vai se sentir em casa. Ela vai ter aquele incentivo para empreender, para ter essa autonomia econômica. E também ela vai ter um espaço de acolhimento. Caso ela esteja no ciclo da violência, ela vai ter todas as informações para sair desse cenário. Trazer aqui o olhar especial para o Marajó, ele começou com uma preocupação com a proteção da infância. E a gente foi vendo que para proteger as crianças, precisava ter geração de renda, empregabilidade, acesso à energia elétrica, a oportunidades. E a melhor maneira de proteger a infância, de proteger a criança, qual é? Fortalecendo a mulher e fortalecendo a família. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.